O agronegócio e a indústria alimentícia fecharam 2021 com alta no faturamento das exportações. É o que aponta o levantamento da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Destaque para as carnes, ovos, frutas e algodão. O faturamento com as exportações no agronegócio cresceu 18% em 2021. As vendas para o exterior aumentaram 16% no ano passado. Conseguimos crescer na produção e oferta de produtos aos brasileiros, aumentando a disponibilidade em mercado interno, mas também aumentando as exportações. Por isso o balanço, quando olhamos em um ano de pandemia, crescer a oferta no mercado interno e também crescer as exportações, ele é muito positivo. Nos 12 meses de 2021, o Brasil registrou um aumento de 81,5% nas exportações de ovos, de 23% de algodão e 11% de carne suína. Em relação à receita, houve um aumento de 25,7% nas exportações de frango, 20% de frutas e 9% de carne bovina. Emirados Árabes e Japão estiveram entre os principais compradores. O Brasil também manteve o posto de maior exportador de carne de frango no mundo. Foram vendidos para o mercado externo 4,6 milhões de toneladas, com um acréscimo de 9% no volume exportado, se comparado a 2020. Os produtos brasileiros do agronegócio são, sim, uma boa referência ao redor do mundo, especialmente porque são reconhecidos pela sua qualidade. Isso demonstra que o consumidor ao redor do mundo, os importadores, vêem cada vez mais no Brasil um produtor de qualidade e um produtor que é confiável, ou seja, que entrega os produtos que prometem com uma qualidade bastante significativa. E a expectativa para o mercado do agronegócio e da indústria alimentícia em 2022 é de ampliar as vendas. A gente está trabalhando para abrir o mercado do Canadá, está querendo consolidar maiores mercados, maiores aberturas de espaço para a carne de frango na Europa, através da consolidação do Acordo do Mercosul e assim por diante.